Dizem em 2018 que o Brasil é muito maior que Bolsa Família e Clonaté. Sei em pesquisa que a questão que mais aflige vocês que santo é a questão da segurança. Dizer aos meus amigos da Polícia Militar e Polícia Civil que vocês terão retaguarda jurídica para poder trabalhar. O bandido não tem que ser tratado por medidas sós educativas. Quero avisar a canalhada dos direitos humanos que para vocês não vai ter um centavo sequer do orçamento federal. Esses vagabundos que ajudam e muito a aumentar a violência em nosso país vão ter que trabalhar para sobreviver. A nossa Polícia Militar vai ter os meios garantidos em lei para poder trabalhar e não se preocupar com a consequência após abater o canalha. Dizer para vocês que a segurança pública começa com cada um de vocês podendo ter o direito a ter uma arma dentro de casa. Dizer ao proprietário rural Viver ao produtor rural O que isso ocorre que mora para o transporte é o padrão. Em toda a entrada. 검